Trilhando a História, oferecimento Grupo Sapiens, evoluindo com educação. Café Mirim, sempre o melhor. Peixim Restaurante, o melhor do peixe é aqui. Pacas Palafitas Lodge, Amazônia com estilo. Guaporé Vidros, segurança e qualidade. Bingo Motos e Náutica, liberdade ao seu alcance. Brilhando a História Brilhando a História A gente está em uma outra masmorra, uma outra prisão aqui do Forte Pristabeira, por quê? Quando houve o fim da disputa territorial, pela navegação do rio Guaporé, houve uma decadência natural da mineração, o forte acabou perdendo a sua importância. E a tensão fronteiriça acabou prevalecendo mais ali na região platina, tanto que posteriormente teremos a Guerra do Paraguai. Mas nessa região, quando há uma perda de importância, ele acaba se transformando numa prisão. E a grande prova disso, de fato, o degredo de pessoas que haviam cometido algum tipo de delito, o grande castigo era vir para cá. E aí o Elvis estava me falando que nós temos nessa parede, claro que se perdeu muita coisa com a ação do tempo, umidade, chuva, falta de manutenção e, infelizmente, alguns invasores que depedraram aqui o local e violaram essa história magnífica. Mas ainda existem mensagens deixadas por antigos prisioneiros, não é verdade, Elvis? Isso, professor. A gente aqui, pessoal, a gente tem registros, né? A gente encontra esses documentos hoje em alguns livros, alguns artigos. Aqui a gente tem um prisioneiro que ele vai se despedindo da Fortaleza, ele diz assim, detime, despeço, ingrata, prisão, né? Algo nesse sentido. E ele vai se despedindo. Aqui a gente tem uma. Do dia 18 de setembro, pelas duas da tarde, tremeu a terra, 1882. Então a gente tem um cara que assina algumas dessas informações, chamado Juvino, né? E é provável que esse Juvino tenha sido autor desse registro de tremor de terra. E aí nós temos uma outra parte aqui, que é essa que é acreditada ao Pacheco, né? O Pacheco é o cara que foi acorrentado ao pescoço e que provavelmente tenha falecido aqui nessa masmorra, né? E aí ele coloca assim que Mato Grosso me prendeu, a Fortaleza me cativou, né? Aqui em cima ele colocou mais algo explicando mais, ele coloca assim, cá onde do Brasil, reino príncipe, a província de Mato Grosso, assim chamada, né? Aí ele coloca que vive nessa bobada imunda, né? Em seu colar tem, em seu pescoço pendurado tem em seu colar, né? Uma grossa e comprida corrente, né? Então esse Pacheco, ele está contando a situação dele, enquanto prisioneiro dessa masmorra. Um diário, um diário de prisioneiro, deixado nas paredes dessa fortaleza, de um relato, de um degredo, que como nós estamos aqui na Amazônia e podemos presenciar o quanto é intenso o calor, o mormaço aqui nessa região do Vale do Iguaporé, em Costa Marques, mas isso nem de longe é o grande problema desses homens que foram confinados aqui, prisioneiros dessa grande fortaleza. Imponente história, mas também que tem os seus relatos e suas páginas de tristeza. Os povos afrodescendentes escravizados para trabalhar, os povos indígenas que foram, de certa forma, coagidos, dissuadidos, exterminados nessa região e os próprios soldados que encararam isso daqui como uma missão, uma missão difícil. Mas que a gente conta para vocês em cada detalhe, em cada história, em cada nossa parte. Amazônia A gente está passando por uma área aqui, Elvis, que o IFAM promoveu uma intervenção, se encontrou o piso original, isso nos idos de 2009, resolveu proteger esse piso original com uma manta e com essa pedra brita por cima. Mas você estava me falando aqui sobre a diferença das muralhas do forte para as paredes da cidadela, dessas residências que existiam para os guardas, para os soldados que aqui estavam. Isso, professor. A gente estava falando assim, a questão do peso das pedras, né? E aí mostrando assim, olha só o tamanho disso, né? Ver que ela não foi trabalhada, ela não foi cortada. Não teve a mesma delicadeza de encaixe da muralha. Exatamente. Aí trouxeram para cá, né? Algo que a gente já leu, tipo de construção, se chamasse sistema canjicado, que era essa arte de misturar pedra grande com as menorzinhas, né? Para fazer a amarração e colocar toda a parede. Aí depois fazia o reboco. Exatamente. Vale mostrar aqui, ó. Então todas as estruturas, elas eram rebocadas, né? Tinham esse reboco original. Esse é o original ainda. As colunas tinham encaixe semelhante do forte, mas a parte aqui, olha só, a gente pode observar, aqui tem um reboco que está com alguns musgos, líquens, né? No reboco, mas abaixo a gente percebe na base a deformidade e a variedade de tamanhos de pedras que foram encaixadas. Lembra um pouco, lembra um pouco, por favor, não me condenem, as muralhas incas, né? Só que com uma diferença, os incas apenas encaixavam, né? Aqui está encaixado, mas sempre tem aqui, olha só, uma margamassa, uma liga, com alguns pedregulhos, né? Que fortalecem a fissura entre uma pedra e outra. Então algo realmente da engenharia da época, e eu fico imaginando o quanto eles tiveram que improvisar, porque não era fácil, né? Foram trazidos trabalhadores de São Paulo, do Mato Grosso, também trazidos do Pará, para trabalhar nessa obra. E muita gente fala, ah, essas pedras vieram de Belém, eu ouvi falar, não, gente, a cal de pedra que veio de Belém, que é o cal usado para reboco, muito utilizado para a liga e para reboco. As canhoneiras, sim, vieram por Belém, subindo o Rio Madeira, as corredeiras do Madeira, encarando o Mamoré e chegando até a região de Costa Marques, até essa região que não era Costa Marques, era a região Príncipe da Beira. Mas enfim, são desses pedaços da história que a gente vai tentando montar esse quebra-cabeça, né? De valorização, pertencimento ao patrimônio histórico. E aqui um outro detalhe para o seu público, professor, é a questão do alinhamento das janelas, né? Verdade. Então, tu tem a primeira e tu tem a última. Mas isso, gente, vocês vão aprender no próximo programa. O alinhamento das janelas, o que eles tinham de engenharia bélica, de destreza, para que caso o forte fosse invadido, houvesse facilidade na sua vigilância e na sua defesa. O alinhamento de todas essas estruturas. Só que isso vocês só vão conhecer no próximo programa, no próximo Trilha da História. Trilhando a História Oferecimento Grupo Sapiens Evoluindo com Educação Café Mirim Sempre o Melhor Peixim Restaurante O Melhor do Peixe é aqui Pacas Palafitas Lodge Amazônia com Estilo Guaporé Vidros Segurança e Qualidade Bingo Motos e Nautica Liberdade ao seu alcance Atenção E a Policia